10 anos de resistência, expressão e transformação. A trajetória do coletivo Sopapo de Mulheres é tema da mostra Ruídos Urbanos, no limiar da legalidade. Nós somos um coletivo de rádio arte e que nos dedicamos a tratar o som como espaços de onde habita a comunidade, o espaço onde habitam as pessoas e as causas sociais que nós trabalhamos. Inclusive os nossos próprios lambes se referem a isso. Então trabalho com a sexualidade, com mulheres, cárcere, então nas questões de cárcere tem uma série de questões que a gente também discute, como a saúde mental inclusive. Então a paisagem sonora da rádio arte vai em busca daquele som que está no fundo, que está de fundo nas relações sociais, culturais, mas que está de fundo no nosso dia a dia. Somos todas mulheres e daí eram mulheres do morro, do Morro Santa Tereza e mulheres do centro. Então as mulheres do morro tinham essa vivência da especulação imobiliária, das lutas, do cotidiano. E daí a gente traduziu isso nos programas que nós entrevistávamos, normal assim, mas também nessa percepção do som, porque muitas vezes a gente tem uma poluição sonora, mas a gente não repensa esses sons, né? E daí a gente resolveu trabalhar eles, né? Ruídos Urbanos foi uma série de 13 programas de rádio arte produzida e transmitida pelas integrantes do Sopapo de Mulheres, que trouxe discussões como sexualidade, remoções habitacionais, saúde da mulher, tudo costurado pelas sonoridades do nosso cotidiano. A gente fazia entrevista, tinha as captações para construir essa peça, né? Essa peça sonora e a gente também tinha uma formação, né? Com especialista e aberto para as pessoas do quilombo do Sopapo e para a comunidade, né? Então a gente ia para a praça, montava lá a roda, botava um megafone e daí a gente, como é que eu posso dizer, transmitia, né? A gente tinha a rádio oposte. A exposição mescla diferentes linguagens artísticas para representar a trajetória do grupo. Nessa história, a tecnologia possui um papel central. Nós temos aqui uma porção de entulhos, né? Que representa a relação das coisas com as quais a gente trabalha, né? Os espectrogramas, que também são investigações que se fazem no campo da tecnologia, né? Desde trabalhar com o QR Code, de montar estúdio de rádio comunitária e de trabalhar agora com os espectrogramas no sentido de identificar que aspectos psicológicos e aspectos emocionais que essas paisagens sonoras convertidas em ondas são possíveis de serem identificadas por uma inteligência artificial. As mulheres estão e são apartadas da tecnologia, nós não resolvemos isso ainda. Estão fora das matemáticas, né? Como posições de liderança nas engenharias. E por isso, o Supapo de Mulheres se propõe também a entrar no domínio das tecnologias. Então, esse mergulho do Supapo de Mulheres, do Ruí e dos Urbanos tem essa relação também, de aproximar mulheres da tecnologia. Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Obrigado.